E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. A Lini é a nova lida, é isso mesmo, gente. A Alface acabou desmaiando ali, né, e foi eliminado da prova. Ele desmaiou e caiu no chão, gente. A Lini ficou desesperada, mas, né, a prova foi validada para a Lini e a Lini agora é a nova lida. Ela aguentou, gente, é isso mesmo, gente. Ela aguentou a Lini ficar ali na prova de resistência que iniciou ontem à noite e agora ali a Lini é a nova líder da semana. E aí, gente, o que é que você achou, né, dessa liderança de Lini aí? Ela ficou bastante feliz, chorou bastante e gostou muito, gente. É uma guerreira, né, ficar até uma hora dessa na prova, quase um dia inteiro na prova. Deixa a opinião de vocês, o que é que você achou aí e até a próxima notícia. A Lini é um dia, gente. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.